Fala aí galera, beleza? Aqui é Bill Vivendo a Vida Aqui para mais um vídeo Boa saída do Band Aqui no Farol da Bar Segunda-feira Agora são as 17 horas E vamos lá para a concentração Beleza? Só alegria Aí ó Alegria Que vale Exato Começou galera, a gente está aqui já Só alegria Vamos lá 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 Vamos lá